Este acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira na BR-158, em Pato Branco. A colisão foi entre uma motocicleta e um celta, num dos trevos da rodovia, na área urbana da cidade. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer ao motociclista, que sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado para unidade de pronto atendimento. No celta, ninguém ficou ferido.